Aí não, aí qual era a vibração? Vê algum bobinho, abordagem. Alguma pessoa em situação suspeita, às vezes os próprios guardas municipais davam o toque, diziam que o cara era uma pessoa de fazer baderna, às vezes já traficou. E a gente abordava esse tipo de gente lá. Aí foi aquele momento que eu fui botando o curso de formação em prática. Exatamente, parado, polícia, mão na cabeça, vira-se de costas, abra mais as pernas. Mais, a gente tinha mais duas vezes. E foi esse momento, aí foi muito legal. Aí começou a melhorar, aí agora, bicho, eu tô vibrando no terminal, consigo vibrar em qualquer lugar. Aí o que foi que fizeram comigo? Trocar. É, foi pro, é, escolta do IJF. Não bastasse eu ficar no terminal pra, né, essa vibração toda que eu queria ter. Aí me botam na escolta do IJF. Aí eu, massa, vou escoltar. Como é lá? Não, o preso, ou ele trocou tiro, ou sofreu um acidente, o cara que ainda nem tinha passado todo o sistema, né? É, sofreu um acidente e tudo, foi correr da polícia, quebrou a perna na corrida. E você tem que cuidar até ele melhorar. Aí o quê, mano? Eu tenho que, eu tenho que, como assim? E aí eu, isso dura quanto tempo? Até ele melhorar. Aí já fiquei aí, o preso durou duas semanas, três semanas. Eu, cara do céu, como é que eu faço isso aqui? Primeiro dia de serviço, é, esse cara hoje, ele tá no raio, eu esqueci o nome dele. Ele foi meu canga, foi meu canga assim, entre aço. JF, não é? Não, no IJF. JF já, certo. Não é, o Pereira ainda nem tinha chegado. JF, rapinho, rapinho. Tá no terminal, eu tô ainda vou abordar um pouquinho, no IJF ninguém, né? Não, rolou abordagem. Rolou. Enquanto aí. Aí, o meu primeiro de serviço, eu fui render uma dupla. Só que aí... No hospital? É, no IJF. Dentro do hospital, dentro? Dentro, no primeiro andar. Ah, porque aquela movimentação, você não sabe quem é quem. Isso, aí eu fui render eles lá, porque eles, era a escala 2x24,48. Aí eu tinha que entrar lá dentro, e aí, quem é o pessoal décimo sétimo? Quem é o preso décimo sétimo? Não, é nós aqui. Aí pronto, eu vim render você. Aí meu parceiro tá chegando aí, ele vai te render, vai render o outro, né? Aí eu, conversando com o cara, ele já tinha cinco anos de polícia. Sim. Aí, é, o cara que tava esperando meu parceiro chegar. Que eu só consegui render o parceiro dele. Aí ficou um rapaz, e tava esperando meu parceiro pra render ele. Aí, ele já tinha cinquanto de polícia, um carazinho tranquilo e tal. Ele tava com um colete da polícia, sem capa tática. Só que ele tava com um brevezinho do raio. Aí, tu é do... Tu já fez o curso do raio? Não, eu já fiz o curso do raio em tal época. E aí, por que tu não tá lá? Não, eu tô esperando ser chamado e tudo mais. Aí eu, eita, mano, não sei como é que tu aguenta aqui. Por mim, eu... Aí, né, proferi palavras ruins pra galera que tava lá, aquelas pessoas adoentadas, em fraturas da lei. Aí ele, calma, cara. Uma coisa eu posso lhe dizer. De qualquer oportunidade que você tiver, boa ou ruim, tire uma experiência. Ele só falou isso. E, pra mim, eu acho que ele tava achando, na época que ele tava falando, era besteira. Que agora, hoje eu uso, eu pego a frase dele e utilizo. De qualquer experiência, boa ou ruim, você retira um aprendizado. Aí eu, como é que eu vou retirar o aprendizado cuidando do preso? Como é que... Por mim, eu algemava ele mesmo e que se foda e que ninguém tratasse ele. Eu tinha aquela raiva dentro de mim. Só que você, em todos os podcasts, tu fala assim. A gente tá aqui pra cumprir a nossa função. A gente não é justiceiro. A gente não é o cara responsável por guardar o bem e fazer o mal. Ou guardar o mal e fazer o bem. Enfim, a gente tá aqui pra cumprir a nossa função. O que era a minha função naquele local? Resguardar a integridade dele, garantir que ele não fuja e dar toda a assistência. Se ele estivesse passando mal, chamar o médico ou levar o banheiro e tudo mais. Acabava que era um serviço meio que de babá, mas era um serviço. Então, tudo bem. Primeiro dia foi ruim pra mim. Só que de lá, eu consegui tirar alguns aprendizados. Por exemplo? Por exemplo, Aris, eu era do interior. A minha visão de polícia era um carro 4x4, destruído, sem assistência nenhuma. Que saia um bocado de cara bruto e que ia resolver o problema na porrada. Quando eu cheguei aqui na capital pra trabalhar como policial, tinha um negócio de facção. CV, GDE e morte destruição. Isso na época, para o interior não chegava as informações. Não, tinha isso lá não. É doido, um negócio de viatura nova. Deixar os pontos. 2016, 17. Ah, foi 2017, 18. Estourou os assaltos da banca no interior. Isso, exatamente. E surgiu o cotado. Exatamente. Só que aí, em facção, a gente só veio ter notícia muito tempo depois lá, meus familiares e tudo. Eu, cara, eu quero entender como é esse negócio de facção. Eu comigo, né? Ei, cara. Aí eu, ei, cara. Comecei a conversar com a fonte. Comecei, eita, é doido, né? Ei, eu comecei a aprender. Por exemplo, eu ia pro... Eu ia pro serviço e via pichado na parede 745. O que é esse número? Eu via 1533. Que diabo é isso? Sem entender. Aí você pergunta, ei, cara. Vamos lá. Tu tem muito tempo aqui. Eu também tenho muito tempo aqui. Pois vamos trocar... Vamos trocar a experiência. Vamos conversar. Aí eu... O que é GDE? Não. Aí o cara começou, lepo, lepo, toda a fundação, toda a explicação, quem é... De onde surgiu, por que surgiu? Fui comendo. Já, já. É porque eu tô com medo de ficar comendo e... Vai. De onde surgiu e tudo mais. Aí eu, caraca, é assim mesmo? Aí eu comecei, ó, adquirindo conhecimento. Fui entendendo. Não, aí os caras ganhavam aquela confiança e começavam a me contar coisas, tipo assim... Não, aí a gente fica em tais pontos, fazendo tais coisas. E eu fui começando a entender o sistema do crime. E isso dentro de uma escolta de JF. Então, era tipo assim... Todos que passavam ali, todo mundo só ia cumprir sua função. Primeiro ponto. Eu fui pra cumprir minha função, só que eu disse... Cara, dá pra aprender alguma coisa aqui. O que é que eu fazia? Os caras que iam pra escolta, eles sofreram alguma intervenção lá na minha área onde eu trabalho. Então, eu pegava informações com eles. Quando, um dia que eu fosse trabalhar na viatura, eu já saberia que, por exemplo, na rua tal, rolava alguma coisa. Que no bairro, no beco tal, rolava outra coisa. Ei, era anotando numa cadernetinha que eu tinha. Direto. Era anotação de informação direta. Porque eu sabia que, um dia que eu fosse pra viatura, eu ia ter informação. Eu ia ser o cara da informação. Então, eu já ia com essa mentalidade. Eu aprendi muito, muito, muita coisa. Então, na polícia, tu aprendeu muito. Na S4JF, porque tinha um contato direto com a fonte. Exatamente. E a fonte soltava tudo e tu... É, ele... Na dinâmica. Porque é uma coisa, eu concordo contigo, é você ir pro campo de batalha sem conhecer nada. Exatamente. E descobrir na hora, entendeu? Outra coisa é você ir pra batalha, já sabendo quem é quem, quem manda, quem não manda. Como é que funciona? Onde é o local. Porque você vai preparado. É, e outra coisa, Ares, eles eram de facção X. Eles sabiam as coisas da facção Y. Falava tudo. Falava tudo. Aí eles vinham aqui, eles vinham em mim uma oportunidade. Esse policial aí é um jovem bom, vou conversar com ele. E eu vi a oportunidade daquela pessoa mesmo, independente do que ela fez e tudo de ruim, ela tinha algum corpo pra me oferecer ali de conhecimento naquele momento. Então, as partes se agradavam. E foi assim que eu tornei a escolta do IJF mais suportável. Porque o ambiente lá, ele é meio... É um pouco tenso. Tu tá lá, Ares. Aí tu, pelo menos, o meu preço aqui, levou dois tiros no pulmão. Mas tem outro cara ali, que ele capotou um carro que ele roubou. Só que nessa capotada, ele atropelou um casal de velhinho. Aí são essas situações, essas pessoas que a gente tá tendo ali, contato, essas energias. Do lado dele, tem um cara todo enfaixado. Por quê? Quis estuprar uma menina, a população arregaçou o pau nele. Aí do lado dele, tinha um cara que era o segundo em comando de uma facção. Mas na troca de tiro, foi baleado. Então, naquele canto ali, com toda aquela energia, a gente encontra algum momento pra... Alguma válvula de escape pra suportar aquela situação.